Considerando a concordância verbal e nominal da norma padrão, assinale a alternativa que apresenta o trecho a seguir corretamente reescrito. Então eu vou ter que procurar a alternativa correta. Observou-se a presença de cartazes de uma marca de cigarros, também remetendo ao texto da questão 3. Como que eu vou fazer aqui? Você viu que todos estão começando com a voz passiva, né? Então aqui eu tenho, observou-se a presença de cartazes. A presença de cartazes de uma marca de cigarros foi observada. Eu já fiz a troca porque eu vi que aqui todos os itens começam com isso. Eu tenho o verbo auxiliar, que é o verbo ser e estar, né? E o ter, que aparece na voz passiva. E eu tenho o participio do verbo observar, né? Que aqui tá observou. Então por que que eu coloquei foi? Porque aqui tá no passado. Se fosse observa-se a presença é observada. Observar-se-á será observada, tá? Então quer dizer, eu tenho que manter o tempo verbal do verbo na oração proposta pela banca. Então aqui eu tenho, ó, foram observadas? Pode eliminar. Por que, professora? Porque o que que foi observado? No caso, observada. A presença. Então ela está no singular, o verbo tem que estar no singular. Então só pode ser foi observado ou foi observada. Agora você já matou a charada, né? Presença é feminino. Então tem que estar no feminino. Foi observada a presença de cartazes de uma marca de cigarros. Tá vendo? Dá pra eu ir por eliminação só respondendo no enunciado. Eu respondi primeiro. Então, ó, observou-se a presença de cartazes. A presença de cartazes foi observada. Foi observada a presença de cartazes. Eu já mataria a questão direto. Mas na dúvida você já vai pensar o quê? Eu tô falando da presença. Então tem que ser singular e feminino. Singular e feminino. Você já mata as outras três. Na verdade você já mata quatro questões e já vai direto pra certo. Tá bom? Tem algumas que não há necessidade nem de perda de tempo.